E eu não considero isso errado O que importa é se dá bom para os dois lados E ela gosta de me usar E eu gosto de ser usado E daí se ela não diz que me ama O que importa é na cama, ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtiça, quem sou eu pra dizer não Ela é safada, eu sou safada e meio E daí se ela não diz que me ama O que importa é na cama, ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtiça, quem sou eu pra dizer não Se ela é safada, eu sou safada e meio E daí? 10, 20 Aí sai a rodada Eu brinquei Desse jeitinho A cama ela consegue o que quer, me usa e dá no pé No outro dia não dá nem bom dia Do nada reaparece, a história se repete Não vou negar, é tudo o que eu queria E eu não considero isso errado O que importa é se dá bom para os dois lados Ela gosta de me usar E eu gosto de ser usar E daí se ela não diz que me ama O que importa é na cama, ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtição, quem sou eu pra dizer não Ela é safada, eu sou safada e meio E daí? 10 Ela não diz que me ama, o que importa é na cama Ela não para, ela não tem freio Ela só quer curtição, quem sou eu pra dizer não Se ela é safada, eu sou safada e meio E daí? É o pico Desse jeitinho Aí sai a rodada E aí Fael, detona Sai da frente que é pedrada Tchau Tchau